Abertura Vamos lá. Obrigado. 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 Eu ganhei 2x0 em casa. Um jogo de 6x. Jogos esportivos também são tão fortes. Tinha time bom. Foi uma galera, tinha time bom. Sempre teve time bom embaixo também. Aqui no inferno. Tinha aquela região ali de... Já tem uma tá competindo. O triângulo aí. Sai, sai, sai! Vem na rua, vá! Vem na rua! 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 Calma Júlio, calma Júlio A ae, 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 ae,bora Calma Júlio, calma Júlio Obrigado. O menino chegou, né? Olha aí, mira, mira! Vai! 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 Vamos! 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 Tá, mas esse ponto tá rolando. Começa! 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 Vamos! 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 Bolsonaro! Vamos! 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 CARAVEN CARAVEN ARKANSIM MERUM CARAVEN Obrigado.